Me ajuda, telespectador, a primeira mensagem sua de 2023. O menino já resetou lá, ó. Quem mandou em 2022, mandou. Quem não mandou em 2022, Lamu? Não manda mais. Agora só vale mensagem em 2023. É, ué, 99111443. Vem comigo. A turma tá aqui, ó. Olha só. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Taflotone. Nico, vamos almoçar? Ah, primeiro convite de 2023, Lamonier. Agora é tudo primeiro, né? É, ainda não cometi o primeiro erro aqui, né? Não, foi na abertura. Na abertura eu errei. Nico, vamos almoçar? Primeiro não que eu vou falar hoje. Não. Hã? Mas como é que eu vou almoçar agora? É, ué. Depois de tantas carnes assadas nesse fim de ano, nada melhor que um galinha caipira com quiabo. Pra rebater. Olha. Hã? E depois rabada pra rebater a galinha. Depois uma feijoada pra rebater a rabada. É, é assim. Nós vamos rebatendo até dezembro. Depois nós vira de novo pra 2024. É, ué. Aí, ó. Nico, mande um abraço pro meu esposo Adriano. Minha amiga Vivi. Pra tia Neza no Indaiá. E pra toda a equipe do seu programa, que agora é. Nota 2000. Diz ela que mudou. Que mudou o ano. Que era pra ser 3000, ué. 2023. Um beijo, Paulinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Rapaz. Boa tarde, Nico. Meu eterno chocolate ao leite. É eterno. Mudou de ano. Continua a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Aqui é a Mônica do Nova Vila Bretas. Hoje estou passando só pra agradecer a Deus por sua vida e de toda a sua equipe. Amém. Isso aí é bom, hein. Vocês são nota 1000. E que 2023 vocês continuem bem assim. Beijos no coração de vocês. Feliz ano novo. Meu querido. Olha lá, Mônier. Batatinha, não sei o que. Não sei o que assado. Não sei o que cortado. Você reparou que as frutas ficam no mesmo lugar, Mônier? Aqui, esse abacaxi. Nem cortar, nem descascar. É descascar, ó. A manga aqui, ó. Melancia. Só dá uns thai nela pra ficar enfeitando. Ninguém come fruta. Eles comem primeiro a farofa. Os trem pesado que tem aí. E cadê a outra mesa, Mônica? A mesa dos doces. Os doces estão aqui, Mônier. Do latical. Próxima. Ô, Nico. Boa tarde. Eu me chamo Adriano e sou do Vale do Aço. Ipatinga. Vejo seu programa todos os dias aqui no meu serviço. Adriano é o cara. Olha lá o apelido dele. Adriano Pelinha. Você tá doido? Tamo junto, Adriano. Um beijo pra turma aí do Vale do Aço. Nossa querida Ipatinga. Boa tarde, Nico. Sexta foi o aniversário da minha esposa. Gostaria muito que você desejasse a ela um feliz aniversário. E que essa data se repita por muitos e muitos anos com muita paz e alegria. Que Deus abençoe você, meu irmão. E o programa de maior audiência do Brasil. Teve mais audiência que a aposta do presidente, sabia? É, 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 é o BG. Todos os dias estamos juntos. Nico, você é um grande apresentador. Sou mesmo. Tem 1,88m. Sabia, Mônier? Hã? Tem 1,88m. É, é por isso que ele tá falando aqui. Você é um grande apresentador. Que Lá, Mônier. Ele tá falando que é grande, que eu sou fera. Se ele falasse autoapresentador, que ele tá falando da minha altura. É grande. O presidente passou ali hoje, ó. Fez continência do presidente. Alô, presidente. De 2023. Você é mil. Moramos no bairro Santa Helena. GV. Eu, Raimundo. Tamo junto, Raimundo. Fui lá no Santa Helena, rapaz, sexta-feira. Boa tarde, Nico. Minha filha, Maria Eduarda, fez 17 anos, sexta. Manda um parabéns pra ela. A mãe, Sônia, ama demais. Que Deus multiplique seus anos. Gratidão a Deus por tê-la sempre ao meu lado. Ó. E ela, ó. Nessa época, ela tava otimista com o Hexa. Eu também fiquei, né, Lamônier? Só daqui a 4 anos. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a parecida Miranda do bairro Vale Verde. Manda um abraço pro meu esposo, Eli, que curte o seu programa todos os dias. Gostaria de desejar para todos vocês no programa um Feliz Ano Novo. Cheio de muita paz e saúde. Seu programa é nota mil. Ah, o diretor tá mandando Feliz Ano Novo pra senhora também, dona Cida. Esse diretorzinho gosta de responder tudo, né? Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Juliane de Teoflotone, bairro Pindorama. Manda um beijo pro meu marido Maurício e meus filhos Jorge, Brian e Yasmin. Todos beijados aqui no BG. Próxima. Boa tarde para o melhor jornal da hora do almoço. Nico. Muita paz, saúde e prosperidade pra todos nós. Amém. Márcia Moreira. Falando em prosperidade, foi algum de vocês que ganhou na Mega Sena? Foi não, né, que vocês estão aqui, né? É, viu? Prometeu me dar uma Kombi de presente. Se você tivesse falado um carrão top, Deus tinha pensado no seu caso. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Vera de Teoflotone. Quero desejar pra você e sua equipe um feliz ano novo, cheio de realizações e muita saúde. Vera Lúcia. Um beijo. O diretor falou pra ela também. Ele responde tudo. Daqui a pouco tem mais mensagem em 2023. Três.